E aqui a gente traz como objeto de estudo a importância de nós aprofundarmos o que está lá disposto no parágrafo 4º e 7º da Constituição Federal. No 4º, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais. Isso é fantástico, pessoal. Formada por qualquer dos pais e seus dependentes lá no parágrafo 4º. Então isso é muito importante, pessoal, a gente começar trabalhando com o parágrafo 4º, né? Entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e aqui a gente já verifica a possibilidade de uma entidade familiar ser utilizada só a figura da mãe, por exemplo. A mãe e os seus filhos. Ou a mãe, ela é sozinha, porque ela não tem obrigação nenhuma, não deixa de ser, né? Quando a gente verifica que pode ser os pais solteiros, casados, em união, numa relação aberta, pouco importa, a Constituição deixa isso em aberto, a Constituição não restringe essa situação, ela possibilita com que isso seja considerado uma relação, uma entidade familiar. No parágrafo 7º, muito importante, a questão do parágrafo 7º, que esta união é fundada por princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre decisão do casal. Desde o processo administrativo até o processo judicial. Qual a alternativa eu devo escolher? Qual a melhor saída? Prática pura, rádio de case. Os estrategistas previdenciários. São apenas três dias, totalmente gratuito. Trabalhar estratégia e processos previdenciários para obtenção de melhores resultados. Venha com a gente!